Primeira couve-flor, aí couve-polim vai botar pra toda aaaay cara, moçê... O polim tá louco! Que isso cara, olha aí, é um pipino cara, que isso... Como vai? Oi cara! Calma! Vai, filha da porra! Ele sumiu, cara! Eu tô bebo cara, eu só me... Bora tarugo! Eu me acordei ali, ó! Eu acho que nós podia... Sobe no garoto dela aí, sabe? Sobe no garoto dela aí, sabe? Sobe aqui! Gostoso! Sobe aqui um de vocês dois, sobe aqui vocês dois... Opa! É revoada, é? Lala, vai comprar uns bagulho ali. Eu vou dar um bagulho pra vocês, tá ligado? Pra vocês desenrolar a parada de vocês, tá ligado? Arruma pra nós aí! Fechou! Vou arrumar o bagulho pra vocês, preciso desenrolar a parada de vocês. Confia? Confio, é melhor! Vou desenrolar um bagulho bom pra vocês, meu parceiro! É isso, cara! Cê é foda! Valeu! Entendeu? Vou ajudar vocês, pai! Entendeu? Mas cê vai colocar quanto, Maurício? Eu sei que cês gostam! Nada! Nada? Vou tá ajudando vocês, nada! Beleza! Aí cê... Quando precisa de ajuda aí, alguém pra matar, me liga com os teus armamentos. Fechou! Bololo garantido! Vambora, tá? Vambora! Essa mulher trabalha aí com você? Meu Deus! O cara se enfia... Não, essa mulher aí é um achado, parça! Essa mulher aí, ó... Não tá levando... Peraí, peraí! Tá em casa, tá comigo! Tá comigo! Rapaziada, ela vai subir ali em cima pra fazer a reunião! Sobe aí, sobe aí, sobe aí! Todo mundo! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vambora! Ô moça, por que cê tá toda assim? É assim como? Sai! Sai! Isso não é sangue, não! É... É menstruação! Oi! É o quê? É bem escondido! Um lugar escondido pra... Eu tenho um plano aqui! Vambora! Chega aí! Entra aqui, entra aqui! Sabe aí! Oi! Oi! Aqui já tá de boa! Oi! Ó! Sim! Cê lembra aquele dia lá que eu falei que eu... Que cê tava usando calcinha, aí eu falei assim... Nossa, cê tá com cheirinho de metiolate! Aí cê queria me beijar, aí eu falei que eu não queria? Sei, sei! Então, esse dia aí eu tava com vergonha, cara! Ah, cê tava com vergonha, cara? É! Eu tô sentindo um negócio quieto, não sei! Fortinho desse jeito aí! Um clima! Cê tá sentindo um clima? Ah, eu tô sentindo um temporal mesmo! Na verdade! O clima tá... O clima tá ensolarado! E aí, o que que a gente faz? Nossa! Ih, pedaço de mau caminho! Cê quer fuder aqui no bequinho? Eu quero, cara! Cê vai dar? Eu vou, cara! Eu tô liberando essa foto! Libera o Marola aí! Olha aí, cara! Volta com a poder, cara! O que é isso, cara? É o ribeiro! Oh! 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 Libero o Marola aí, rapaz! Oh! Oh! O libero o Marola aí, pastor! É o ribeiro! Ah! Libera a Cove e Flor aí, porque o Paulinho vai botar pra tonal! Ai, cara... O Paulinho tá louco! O que é isso, cara? Olha aí, é um pipino, cara. O que é isso? Volta pra roubar, felas. Eu vou tomar um pretinho. Tá bom, né, cara? Tá bom, né? Depois nós voltamos, cara. Agora é minha vez, agora. Tá bom. Ai, que louco. Toma aí, cara. Toma aí, cara. Toma, f***. Não gostei, não. Não gostei, não. Oxe, cara. Volta aqui, cara. É minha vez. Ai. Filha da puta. Cadê esse desgraçado? Mano, cadê o pau, velho? Caiu um golpe, filho da puta. Não, você vai ver o que eu vou passar com ele. Cês é doida. Calma aí, amor. Cadê esse filho da puta, mano? Eu acho que sim. Olha ele aqui. Ai, ele aí. Sai fora, vai agarrar eu. E aí, pilota? Tá bagarrando eu, hein, galera? Mata ele, galera. Que papo é esse, troca? Uau, mano. O cara me usou, cara. Tá me usou. Não, eu ouvi alguém gemendo aí, mano. Ai, que porra é essa? O cara vai ficar falando pros outros que eu peguei macho aí. Isso é mentira. Bata ele, cara. Bata ele, cara. É o seguinte. O cara me usou, me abusou. E na hora de eu ir, não foi. Mentira. Não, não. Agora é sério. Fala a verdade. Vocês querem o quê? Vocês vão ficar com nós? Vocês vão falar com nós? Qual que é a f***? Vou colar, ué. Ainda vai fazer brotheragem. Não, brotheragem eu não conto não, Tô, irmão. Não, na favela tem brotheragem, cara. Não. Ah, mas vocês dois não, casa bonita. Brotheragem vai tomar um tiro na testa, moleque. Não, não. Não, porra aí. Brincadeira, né? É sinal, mano. É postura, mano. Postura e brotheragem. Fora da favela, você pode fazer o que você quiser, filho. É, você tem aí. Você é bandidinho, mas eu sei que você dá bunda, cara. Eu sou é bem, cara. Pô, se liga, tô duro. Eu sou é bem, cara. Você é bandidinho, mas eu sei que você dá bunda, cara. Eu sei. Eu conheço. Caralho, Toyogo. Tá de brincadeira, filho? Eu conheço, cara. Esse pacotão aqui, Toyogo. Pega aí, cara. Sai fora. Esse pacotão é que... Meu Deus. Pega o pacotão, não. É no lugar errado, mano. Eu pensei que era sacola. Ele tá andando no beco ali, GMN, o outro falando do pacote. Pega aí, cara. Pega aqui, cara. É doido, cara. Tu é doido, Toyogo? Sai fora, tu é maluco. Calma aí, cara. Tá andando no beco. Ô, cara, é melhor eu sair fora, cara. Esses caras vão querer matar nós aí, cara. Vixe, cara. Eu tô no rádio. Vambora, vambora. Vambora, cara. Vambora, vambora, que não vai pegar nós, cara. Entra aí, cara. Vambora.